Olá galera, aqui é o Orlan Pietro. Olha só, gravamos algumas músicas novas aí, beleza? Aí, a galera aí do canal já pode estar baixando as músicas, essas músicas novas aí para estar curtindo agora no final de semana, né? Curtindo com a galera em casa aí, enquanto não volta tudo ao normal para a gente poder estar fazendo o show e até vocês, né? A gente aqui vai gravando algumas coisas e lançando aí para vocês, viu? Vai vir muitas novidades aí no canal, tá bom? Ativa o sininho, a galera que compartilha, né? Para a galera se inscrever porque a gente vai começar a movimentar aqui agora, beleza? A partir de agora a gente vai, esse ano agora, início de ano, a gente já lançou essas músicas novas aí e vai vir muitas outras novidades aí para vocês, beleza? Então, vamos nessa. Algumas músicas novas aí para vocês, viu? Bora virotar! Olha o balanço, vem! Aí você pode botar gelada no gelo E bota para descer redondo Vamos sim, vamos! Ô, Orlan Pietro! Carimba, aqui é top! Gelada no gelo, som de paredão Pin Drive no jeito, hoje tem pressão Cacinha de praia na beira do bar Churrasco, piscina, um bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Pin Drive no jeito, hoje tem pressão Cacinha de praia na beira do bar Churrasco, piscina, um bagaço vai começar Olha que eu, tu, o do mundo bebo Olha que eu, tu, todo mundo bebo Olha que eu, tu, todo mundo bebo E é tanta cachaça que a reça que ela tá comendo Olha aqui eu, tu tá todo mundo bebo Olha aqui eu, tu tá todo mundo bebo Vambora virota, já pode ou tá cedo Galera vai comentando aí, bora dar virote aí Vamos embora, vem Olha o balanço Já deixa o like, entendeu? Vai no piseiro, vai no piseiro Já deixa o like, né, pra o YouTube mandar pra mais pessoas aí E comenta aí embaixo, beleza? Algumas músicas novas aí pra vocês Uhul Olha o balanço Calengo-te, calengo-te Bora mica na guitarra Chama Calengo-te, calengo-te Olha o piseiro Olha o piseiro do Pietro O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando Tá tudo ganhando Tá tudo ganhando meu celular Vriba Eu falei, o que é isso? Negas chegando Perto dele aí Vai o balanço Negas chegando A gente sempre vai estar trazendo novidades agora pra vocês E olha as negas chegando A gente sempre vai estar trazendo novidades aqui pra vocês aqui no YouTube Beleza? A gente tá reativando aí com força Agora em 2021 A gente vai começar a fazer clipes, fazer tudo E postando Então fiquem ligados aí Ative o sininho Tô ladinho Tô ladinho Já já tem mais novidades aí pra vocês Bora Mariso Rodrigues Vai na percussão Vai Chama Acho que eu coloquei o link na descrição O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Tá chegando legal aí o áudio Chegando tudo belezinha aí Tá dando pra ouvir filé Tocando 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 Eu falei, o que é isso? Negas chegando E as negas chegando Olha o montão de negas chegando E olha as negas chegando Olha o meu paredão, meu paredão Negas chegando Negas chegando E olha as negas chegando Alô, André Aquele abraço André Canaverde Boa noite, boa noite Não tem como ficar parado não, filha É dois pra lá É dois pra cá É dois pra lá Vai Caladinho Olha o piseiro Ai, no piseiro Vai É isso aí galera Algumas músicas aí Boa, com essa aqui Esse aqui é top Esse aqui é top Descendo e subindo Todo mundo animado Lá no celular tocou Era a mulher do Zé Escovei quando ela falou Que ganhou que vem assim Para que o Jago dela se soltou Pode dizer Pode dizer Alô, Leilton Santos Que que é isso Alô, Leilton Santos Aquele abraço Bora, Thiago Diz que o áudio aí tá massa Tá pesado Alô, Carlos Alô, meu amigo Carlos Boa noite É, meu amigo aí Que tá no México Amigo Carlos Aquele abraço Essa música aqui É o cara que Que vai pro forró Com o Amestino, né E aí a mulher dele Liga pra ele Dizendo que o Que o Jack dele Se soltou Alô, Vitória 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 Rei Santos Boa noite Te ama A partir de hoje Você vai ser minha mulher Lembrando galera Que em breve Alô, Júnior Souza Alô, Júnior Souza Vai, Pietrão Tamo junto Júnior Souza Alô, Wesley Alves Aquele abraço Em breve aí vai ter a live A gente vai tá fazendo a live Com a banda Beleza, gente Aqui no YouTube Então Fiquem ligadinhos Vai ter clipe também A gente vai fazer clipe novo Alguns vídeos, né Pra vocês aí E a partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida Olha o piseiro Olha o piseiro Vem Só rompe e entrou Alô, meu amigo Carlos Obrigado pela força aí, viu Boa noite, boa noite Aí é bom dia, né No México aí é bom dia Então bom dia Bom dia, bom dia Que Deus abençoe Pode arrumar as malas Que eu tô indo agora Te tirar daí Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir Alô, Reinaldo Reinaldo Araújo Aquele abraço A gente tá pedindo aí Pra mandar um abraço Pra Reinaldo Iezo Em Paraisópolis São Paulo Aquele abraço Vai no Reinaldo Iezo Tamo junto Baixem esse CB Essas músicas novas Tem aqui no Youtube Que dá pra ouvir elas Na íntegra, né E também tem aí No Suamusica.com Alô, Leilton Santos Um alunzão pra Iguape A galera do Iguape Aí, Leilton Santos Aquele abraço A minha família vai me desertar Eu tô nem aí Deixa eu falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida Manda um alôzinho aqui pra Jéssica Lemos, que chegou aqui também, ela disse aí vai Pietrão, vamos nessa! A gente dança igual lado, toma banho de cachaça, é bom caindo na faixa, é bom caindo na faixa, é bom caindo na faixa, é bom caindo na primeira festa do mundo, é pensado em laquejada, vamos se vai, vamos, vai com o piso aí! E essa vai pra quem tá cansado e estressado na vida da cidade! E cansado, estressado, levando a vida de mentira da cidade, meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade! Cansado, estressado, levando a vida de mentira da cidade, meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade! Final de semana, é fim de semana, né? Final de semana aqui, hoje é sexta-feira, pra quem tá no Brasil, meu amigo Carlos aí que tá no México, aí já é sábado, é Carlos? Aí já é sábado, é? Ou aí ainda é sexta-feira? Aqui é sexta-feira, 15 de janeiro, estamos na expectativa, né? Pra essa vacina aí, da Covid-19, é... Vem aqui logo pra gente aqui, pra Bahia, pro Brasil, pra gente ficar livre dessa doença aí e voltar a fazer os piseiros, né? Então bora, chama! Vai pro piseiro, vai! Cansado, estressado, levando a vida de mentira da cidade, meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade! Cansado, estressado, levando a vida de mentira da cidade, meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade! Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar, olha eu nasci pra correr boi, fazer gado deitar! Pro meu interior eu vou voltar, é boi caindo no chão, é boi rodando na cara, a gente dança igual lado, toma banho de cachaça! É boi caindo na paixão, povo na arquibancada, a melhor festa do mundo, é festa de vaquejada! É boi caindo no chão, é boi rodando na cara, a gente dança igual lado... É sexta-feira, hoje é sexta-feira, papai! Se o povo na arquibancada, a melhor festa do mundo, é festa de vaquejada! Olha o pizê! Vai, Pietrão! Vai, Pietrão! Tá gostoso, tá gostoso! Vamos nessa, meu povo! Galera do YouTube, em breve, galera, em breve, a gente vai tá fazendo aqui a live com a banda, beleza? Com toda a banda, a gente vai tá fazendo aqui a live aqui pra vocês, aqui no YouTube, toda a galera aí, vai vir novidades, viu? Muitas novidades aí, e chama na bota, vamos lá! Muita! 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 São cinco horas de diferença, né? Mas então aí... Muita! Então aí ainda é sexta-feira, é isso? Muita! Aqui... Pô, aí já é sábado. Ah tá, já é sábado já, no México. É isso aí, meu amigo Carlos, aquele abraço, viu? Obrigado aí pelo carinho de sempre Bora Jéssica Eu também tô aqui louco pra Fazer logo essa live aí Pra interagir com a galera aí Tá voltando né A gente vai voltar com tudo aí A gente conta com o apoio de vocês aí sempre viu Tamo junto Hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, um bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Vem drive no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, um bagaço vai começar Olha que eu, tu, todo mundo bebo Olha que eu, tu, tá Todo mundo bebo Olha que eu, tu, todo mundo bebo E é tanta cachaça que arreça que ela tá com medo Olha que eu, tu, tá Todo mundo bebo Olha que eu, tu, todo mundo bebo Olha que eu, tu, tá Todo mundo bebo Vambora virota, já pode ou tá cedo Bora da birote aí Vamos embora Olha o balanço Sai no piseiro Vai no piseiro Vai Salam Pietro Carimba que é top Ah tá, aí é sexta-feira Meio-dia Amanhã é sábado Entendi Então aqui no Brasil tá adiantado, né A gente tá adiantado aqui Aqui já são 7h50 da noite 7h, 19h e 50 minutos Vamos lá O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando Tá todo garoto Tá todo garoto Tá todo garoto Tá todo garoto Eu falei, o que é isso? Negar chegando O negar chegando Vai no balanço Negar chegando E olha as negas chegando Olha o botão de nega chegando Só stop, viu? Negar chegando Olha o balanço Negar chegando Negar chegando Coladinho, coladinho Valeu galera Quero aqui mandar um abraço Pra todos vocês aqui Foi rapidinho aqui A nossa transmissão, beleza? Rapidinho aqui Que a gente tá fazendo Uns testes aqui Pra ver se tá tudo ok Se o áudio tá bom Se a imagem tá boa também Então a gente tá fazendo Uns testes Pra gente voltar com tudo E também pra tá divulgando Essas músicas novas aí Pra vocês Vocês baixarem aí, beleza? Então brigadão aí Pelo carinho Valeu mesmo E parece que tá legal Parece que Que vai ficar bom O negócio Então valeu mesmo E baixem Essas músicas novas aí Divulga pra galera Faz os vídeos Manda aí No nosso WhatsApp Tá bom? Os vídeos aí Vocês curtindo aí Essas novas músicas Beleza? Então é nóis Valeu Carlos Valeu Wesley Valeu toda a galera aí Jéssica Ele tá falando aqui Que a cidade é muito calma Ah é isso mesmo Valeu Tamo junto Quem sabe se um dia A gente não vai tocar aí no México Né? Então valeu Fica com Deus E Bom dia pra você E boa noite aí Pra galera aí Viu? A galera aqui do Brasil Tamo junto Valeu Parece que tá tudo ok Né? Parece que ficou tudo legal Aqui a imagem Parece que ficou show Então As próximas lives aí Vão vir top Então valeu galera É nóis E bom final de semana Fiquem todos com Deus Fui Vão Tietro Carimbo Aqui é top Tietro Tietro Tietro